E o Joel Hoje a gente vai reagir a um vídeo de um canal que a gente já até trouxe há bastante tempo um vídeo do canal dele, só que na época eu não curti tanto o vídeo que a gente tinha reagido, né? Mas é um canal que a galera reage bastante galera dos Reacts, que é o Memes do Sul esse aqui é o 2, não sei se tem o 1 provavelmente já teve já teve provavelmente, porque pelo jeito ele só aposta nesse agora. Então pronto, né mano? Mas o importante é que a gente vai ver um vídeo lá no canal dele hoje, beleza? O título é o mesmo de sempre que vocês já sabem e que a gente vai mudar Aquele nome não pode pronunciar, né? Mas é isso E bora pro vídeo sem mais enrolação, tudo na descrição vai lá no canal do Memes do Sul e se inscreva, mano Isso aí, velho! Eu quando vejo aberto o trecho eu penso algum jeito de animar O negro do grupo que não tem namorada ou qualquer coisa, ele é o mais bonito do grupo Caraca, que da hora, hein? Mano, olha o tamanho dessa mulher Caraca, que da hora, hein? Mano, olha o tamanho dessa mulher Me ajuda, por favor Me ajuda a voltar com o meu ex Eu falo assim Wesley, volta com a Bel Wesley, a Bel é uma... Tem uma coisa que já está lá na aula Hahahaha Isso é coisa já é brava por isso, cara Tenho coisas aulas, eu já estava no aulas e ouvir música no talo, né? É Já abriu isso Que porra é essa cara aí? É um peixe Ah não, ela é um peixe Oxi Nossa Você falou que GTA e Fortnite não são É o... Rift Rift É igual de Fortnite cara, GTA eu já não joguei tanto Boa, da hora em esse... X-Boguezinho ali Meu Deus do céu Caralho Olha o joguinho desgraçado aí, nunca joguei mas... Meu Deus do céu Hahahaha Pô dentro do ônibus cara, espera chegar em casa É verdade cara, o bicho é brabo né? As vezes é isso, você lê a mensagem achando que a pessoa tá boa né? É verdade Aham Meu especialista em armas Ironhide Quer tentar a sorte moleque? Calma Ironhide Brincadeirinha, só queria mostrar os meus canhões Que ela escolheu o urso Que ela escolheu o urso? Como assim escolheu o urso? Caralho 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 Que é maravilhoso, cara. Manda um dele mesmo? Muito louco, cara. Esse jogo tem uma qualidade absurda, cara. Vamos entrar no mesmo tempo e ver se a gente cai no mesmo servidor. Um acerto e um erro do PT nesse último ano de governo Lula. Puxa vida. Não tem. Não tem acerto. Porra, vai passar mal? Eita. Um acerto? Ai, eu não digo é nada, meu filho. Provavelmente é referência a Undertale. Provavelmente. Que é o jogo do moleque... Ah, eu não sei, mas eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei. Eu não quero passar Eu estou pensando sobre o futuro Porque nunca vi esses lugares Yo Boa tarde Boa tarde Ten certeza que sua câmera é ruim Ou você não limpou Ai, pera isso Vai continuar no mesmo jeito Ixi Ficou bom, criativo Criativo Eu não gosto tanto Porque dá uma nostalgia assim Eu gosto de mosca antiga Nossa Nossa Na primeira noite na cadeia Um cara novato está tentando entender o ambiente Quando, de repente, alguém de outra cela grita Número 15 Todo o bloco cai na gargalhada O novato acha aquilo muito estranho Logo depois que a risada passa Outro preso grita Agora é minha vez 23 E, de novo, todo mundo começa a rir O novato fica completamente confuso O que que tá rolando? Por que tá todo mundo rindo de números? Ele pergunta pro colega de cela É que a gente tá aqui há tanto tempo que já contamos todas as piadas um milhão de vezes Então, demos números para elas Assim, ao invés de contar a piada inteira A gente só diz o número e todo mundo já saca qual é Curioso, o novato decide testar Ele vai até as grades da cela e grita Número 81 Todos os presos explodem numa risada enorme A ponto do colega de cela colar no chão de tanto rir O novato tá perdido Qual é a do número 81? Ele pergunta pro colega de cela E o colega responde Essa a gente nunca tinha ouvido antes Cara, eu quase não prestei atenção na piada vendo a porra dos vídeos, tá ligado? Uma satisfatória Piada ruim, mano Deus abençoe Vamos lá, jogo rápido Vamos Um filme O cobrador de impostos Um momento no futebol Cobrança de falta Um animal Leão Um personagem favorito Por que leão? Taxa de todo mundo, odeio Cristo Um tipo de homenagem Tributo Uma receita Federal Uma receita federal Um tipo de tecido Malha fina Quatro letras SMS Oi Oi Como vai seu intestino? Meu intestino? É? Tá conseguindo cagar? Na verdade não Sabe aquele cocô de cabrito? Isso não é bom Bom mesmo são fezes pastosas Eu tô com aquela... Eu já tinha visto esse vídeo Isso é porque a sua barriga tá cheia de bosta Mas a Ativa pode te ajudar a chacriscar o vaso Conhece a Ativa com Dan Caganaris? Ativa? Ativa o quê? No seu cu É, afroxa as pregas fazendo a merda escorrer É, afroxa as pregas Sim, só Ativa e alimentos vencidos Tem o poder de empurrar a bosta do seu rabo com tanta força que a água do vaso respinga na bunda Ah não, isso aí não é propaganda oficial não Não, 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 é zoeira É, afroxa as pregas É, afroxa as pregas É, afroxa as pregas E registre os resultados com essa câmera E você quer que eu filme o meu cocô, é isso? É, é igual Big Brother Mas aqui todas as bostas são eliminadas Aceite você também fazer o desafio Ativa E cague a Galera, tava vendo esse joguinho no anúncio do Insta Fiquei curioso pra jogar Cê fica com um pauzinho na mão, ó Tem uns negócio que corta, ó Deu uma cortada na cabecinha, né? Aí cê vai indo, ó Cê tem que desviar Não pode deixar o pau encurtar, tá ligado? Aí ó, cortou a cabecinha Só que cê tem que passar aqui, ó E pegar os negocinho Ó que da hora E o pau vai crescendo Ó o tamanho do pauzão que eu tô Daí vai, tem que ir até no final com o pau assim, mano Senão cê não consegue, entendeu, mano? Cês vão entender aqui, ó Ó, ó, vou deixar aí maior Eu já joguei esse jogo aí, hein, cara Deu um pau, tem que passar ali Que pau grande, né? De verdade, já tô tomando raiva Tô tomando raiva Desses homens preguiçosos Que nem um pneu do carro ajuda a gente a trocar Nem isso Isso bosta, pressa Pois é Pois é, eu também tenho raiva Dessas mulher que entram no banheiro com celular E senta no vaso e vai usar celular A hora que sai Esquece de dar descarga E deixa aquele troço perdendo lá dentro do vaso Pra gente dar descarga Pois é Pelo amor, a mulher tá com a chave na mão Essa chave é pesada, homem Não, 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 não faça isso não Foi um comentário que eu fiz sobre o Kim Kataguiri É, eu achava o Kim Kataguiri super gostoso Eu não achava não, eu acho Você ainda acha o Kim Kataguiri gostoso? Mas ele vai falar hoje e fala assim Oi, eu quero conversar com você Eu falo Kim, eu vou conversar com você E você vai gostar Caralho, Bira Mas assim, qual o fetiche do homem de direita? Então, é que eles são burros Sabe? É legal transar com o boy burro? Eu achava, eu achava legal Mano Eu queria muito deixar o padre na faculdade Que ele foi da UFBC Gente Ele saiu no primeiro quadrimestre E tirar todo o direitismo dele pelo semen, sabe? Porque ele só precisava de alguém que o amasse Vai ficar tudo bem, Kim E tem essa coisa de saia o monstro Que safadeza é essa? Sim Aí ele vai, tem dente A rola do boy tem praga Se descreveu uma cena agora Com o Kim Kataguiri Com o Kim Kataguiri Que safadeza é essa? Cara, pelo pouco eu conheço o Kim Ele é um moleque muito inteligente Sim, só existem dois sexos O que eu fiz com seu pai E o que eu fiz com a sua mãe Caraca, mano Caraca, mano Porra, mano Ainda bem que eu nunca liguei Tinha vontade de ligar, mas nunca liguei Caraca, mano Caraca, mano A gente viu esse vídeo algum Com o outro lado, não? Tem dois aí, que eu lembro que a gente viu O dormindo no ônibus E esse aqui Oxi Gostei do ano passado A gente vê esse aí também Chico Alicate contra o Aranha Zé Martelo tentará pregar o Morsa E o Pedro Machado tentará cortar o João Polvo Na outra luta O Toyo Couve Flor contra o Cabeçudo Na outra luta Zé Martelo tentará contra o Cilipro O Homem em Montanha lutará sujo contra o Cilipro Já até arrepios Legal Banda de otário Já acabou? Acabou? Acabou Jéssica Desbloqueou memória sua Você não estava mais lembrando do Acabou Jéssica Legal, eu gostei Eu achei o outro melhor Que a gente viu do outro canal Mas esse aqui também estava muito bom Não é de se jogar fora Esse aqui estava até legal Comparado a outros vídeos que a gente tem reagido Recentemente A gente viu muito vídeo ruim Teve uns que meu Deus do céu Não dava para arrancar Nem aquele sorrisinho de canto De boca assim Acontece, acontece Principalmente uns que a gente entrou Nuns aí Que do nada metade do vídeo era em árabe É, no Eu não entendi porra nenhuma do vídeo Mas esse aqui estava até que legal Se você gostou da sala Se inscreve no canal Vai lá no canal do Membros do Sul Depende do humor também da pessoa Tudo depende Vai lá, assista os vídeos Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau